Gente, eu tenho um amigo, sabe aquele amigo de décadas que já virou irmão? Ele adora comer e adora assistir vídeos de comida, né? Então, tudo que ele vê e sente vontade, ele manda mensagem Luz, vou levar as coisas pra você fazer Porque ele não sabe fritar um ovo Se bem que fritar um ovo também não é pra qualquer um, né? Então, eu fiz assim Eu coloquei uma latinha de leite condensado Uma gema, uma colher de baunilha E uma latinha de creme de leite E fiz um creme de leite condensado Em seguida, eu piquei o chocolate amargo Levei no fogo pra derreter E coloquei uma caixinha de creme de leite E fiz tipo um ganache Aí nós picamos as frutas Umas que ele trouxe e outras que eu já tinha Como maçã, banana, manga, abacaxi Porque o azedinho fica bem gostoso nesse doce As frutas azedinhas Aí eu coloquei o creme de leite condensado Em seguida, eu coloquei o ganache E levei pra gelar Porque a gente adora um carteado Então, enquanto o doce não ficava pronto A gente jogou uma partidinha Gente, ele tinha razão Porque esse doce é sensacional É uma mistura, é uma explosão de sabor na boca É muito bom Aí deixa eu aproveitar esse vídeo E deixa eu convidar vocês pra amanhã Dia 29, quarta-feira, às 11 horas da manhã Eu vou fazer minha primeira live Porque tem umas pessoas que estão me pedindo Faz um tempo Mas eu não sei Parece que eu não tinha coragem Então amanhã eu consegui dois amigos aqui Que é seguidor do TikTok Que diz que precisa de moderador Então eles vão me ajudar E aí então eu já convido vocês Pra assistirem Pra quem puder E desde já eu agradeço A todos vocês que puderem participar E que puderem interagir No vídeo também Dando dicas Sugestões Ah, eu vou adorar Essa interação com vocês ao vivo Porque É como se eu estivesse recebendo vocês aqui na minha casa E vocês sabem que eu adoro receber Principalmente com comida Como todas as primeiras vezes na nossa vida Eu tô um pouco ansiosa e nervosa Mas eu aceito e agradeço Que a vida tá me dando Obrigado E aí